Música Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde, aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinhos um no outro. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas, enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Música Muito bem pessoal, continue assim, lendo muito e estudando com a gente. Muito bom! Lembre-se que a leitura é não apenas fundamental para que você aprenda. Ela é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Além disso, continuem com a gente todos os dias. A sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Boa tarde, crianças! Sou a professora Franciere, da Escola José Hoffmann. E como ficou combinado na nossa aula anterior, hoje será o dia do nosso passeio sobre os distritos de Ponta Grossa. Claro que o passeio através de imagens. Vamos começar, então? Os objetivos da nossa aula de hoje. Identificar os distritos que constituem a zona rural do município de Ponta Grossa. Reconhecer as características e o modo de vida referentes a cada distrito. Lembrando, então, aqui do nosso mapa, que eu mostrei na aula anterior para vocês. A parte branca do mapa, o perímetro urbano, a cidade, onde ficam os bairros. E o restante do território são os distritos. Itaiacoca, Guaragi, Uvaia e Periquitos. Vamos começar o passeio? Nosso primeiro destino é o distrito de Uvaia. Antes conhecido como distrito de Conchas. Sendo denominado Uvaia a partir de um decreto no ano de 1943. A sua população é de aproximadamente 1.400 habitantes. Está localizado a 23 quilômetros do centro urbano, seguindo pela BR-373. Então, para quem conhece a Avenida Souza Naves, lá no bairro da Nova Rússia, pega a Avenida Souza Naves, segue em frente, quando achar a indicação para a BR-373, entra nesse sentido que vai chegar lá em Uvaia. Então, aqui algumas imagens. Aqui a imagem da Avenida Souza Naves, que dá acesso lá ao distrito. O distrito de Uvaia é constituído pelas localidades de Trindade, Conchas, Taquaruçu, Pinheirinho, Taquari, Moema, Bocaina, Lajeado e Moinho. O que é uma localidade dentro do distrito? Para vocês entenderem melhor, é como se fosse o bairro e a vila. Aqui na cidade, vocês moram, por exemplo, no bairro de Uvaranas e na vila 31 de Março. A mesma coisa acontece com quem está nos distritos. Eles moram no distrito e dentro do distrito existem algumas localidades. Então, essas imagens aqui do posto de saúde da igreja católica lá de Uvaia. Imagens aqui das paisagens lá do distrito de Uvaia. E a economia, do que as pessoas vivem lá. Então, muitas pessoas trabalham com a criação de animais e também com a agricultura. Seja agricultura familiar nas pequenas propriedades ou a agricultura já de grande porte, nas lavouras de soja, de milho. Outra atividade muito importante no distrito de Uvaia é o extrativismo de areia. A areia é retirada das cavas do rio Tibagi. E o distrito é banhado pelas águas do rio Tibagi. Muitas pessoas têm casas lá de lazer na beira do rio. E justamente pelo fato do rio está sendo construído uma usina hidrelétrica para produção de energia. A usina ainda está em construção. E as escolas? Como que funciona para quem mora lá em Uvaia? Então, as crianças que moram no distrito de Uvaia, dependendo da sua localidade, frequentam duas escolas diferentes. A escola municipal, professora Zeneida Freitas Chinerman. E a escola municipal, prefeito Mascarenhas. E para as crianças chegarem até as escolas, isso vale para todos os distritos, Elas necessitam do transporte escolar. O transporte é feito de ônibus, de vã, de combi. E esse transporte, ele é terceirizado. O que é isso? A prefeitura contrata uma empresa particular para fazer esse transporte dos alunos. Até porque nem todas as crianças conseguem morar próximo da escola. Muitos moram a quilômetros de distância da escola e saem bem cedinho de casa. Tem crianças que saem de casa seis horas da manhã para poder chegar na escola no horário certo. Aí, nós vamos ver o vídeo da escriturária Keila. Ela foi moradora do distrito de Uvaia, ela nasceu lá. Hoje, ela é escriturária da escola Zeneida e ela vai contar para nós um pouquinho como é o lugar lá onde ela vive. Vamos assistir. Oi, meu nome é Keila de Oliveira. Eu trabalho na escola Zeneida e moro lá pertinho da escola Zeneida. Mas eu me criei aqui na região do distrito de Uvaia, na comunidade da Colônia Trindade. Sempre venho aqui na casa dos meus pais, que eles continuam morando aqui em Uvaia. Tenho meus parentes, tios, primos que moram aqui. Então, a gente sempre está por aqui passeando. A principal fonte de renda aqui dos moradores é agricultura. Algumas pessoas trabalham com pecuária e a extração da areia que tem aqui. O meu pai trabalha com caminhão e a minha mãe está andando em casa. A gente sempre vem aqui passear, é uma região muito gostosa. Eu morei aqui durante 26 anos e eu gosto muito. Ainda um dia eu vou voltar para cá, porque é o nosso sonho voltar para a região rural, onde a vida é bem mais tranquila do que aonde a gente mora hoje em dia. Isso aí, então vocês viram que a Keila nela demonstra ali no vídeo, todo o afeto, o carinho que ela sente por esse lugar, que é um lugar muito bom de morar. E ela também fala no vídeo que a vontade dela ainda é voltar morar lá. Agora vamos para as nossas anotações. Lá no caderno de vocês, eu vou pedir para que vocês coloquem o nome do distrito, o VAIA. E nós vamos fazer as anotações com palavras-chave. O que é palavra-chave? Aquela palavra assim que vem na nossa cabeça quando a gente pensa naquele lugar. Então pensando no que nós falamos sobre o VAIA, que palavras que está vindo à cabeça de vocês. Sei que tem gente aí que está pensando muita coisa. Então vamos aí, a professora vai dar algumas dicas. O que o VAIA lembra? O rio Tibagi, vamos anotar lá. A extração de areia, uma atividade econômica. E a agricultura. Então são palavras que nos remetem ao distrito de VAIA. Vamos anotar. Muito bem. Nosso próximo distrito agora, o distrito de Piriquitos. Localizado a 19 quilômetros do centro urbano pela BR-373. A sua população é de aproximadamente 900 habitantes. E as localidades são Jardim Cristo Rei, Jardim Borretiro e Vila Romana. Algumas dessas informações foram adquiridas junto ao Cadastro Técnico Municipal da Prefeitura. Então nós temos aqui a imagem de uma plantação, uma imagem aérea e também uma imagem de satélite do distrito. Na imagem de satélite aqui, esse pontinho verde que nós estamos visualizando na tela, é a quadra da escola que fica localizada lá no distrito. Em Piriquitos, a economia também é baseada na agricultura, mas tem pessoas que moram em Piriquitos e trabalham na zona urbana, em serviços como restaurantes, supermercados, oficinas mecânicas, alguns pais de alunos são caminhoneiros. Mas eles também têm agricultura familiar e agricultura de grande porte nas lavouras de soja, milho e tudo mais. No distrito de Piriquitos fica o Mosteiro da Ressurreição, um bonito lugar para se conhecer, de oração. E as escolas, quem mora no distrito, também dependendo da localidade, vai para a escola municipal, professora Zeneida Freitas Chinerman, ou para a escola municipal Protásio Schaefer. A escola Protásio fica na Vila Romana, que pertence ao distrito de Piriquitos. Agora nós vamos ver o vídeo da diretora Clarice da escola Protásio. No vídeo ela vai contar também como é um pouquinho o modo de vida das famílias que vivem lá. Sou Clarice Malesca, diretora da escola municipal Protásio Schaefer, localizada na Vila Romana, em Piriquitos. Nas proximidades do cemitério da Chapada. As atividades da escola iniciaram-se em 2005. Hoje nós atendemos 205 alunos, todos vindos aqui da Vila Romana mesmo, e alguns da Santa Edivirges. Os pais dos nossos alunos, eles trabalham em diversos setores, como caminhoneiros, balconistas, mercados, mecânicos, e entre outros. A nossa vila é uma vila bem tranquila, com poucas moradias. Vamos agora então para a nossa atividade sobre o distrito de Piriquitos. Coloca lá no caderno, Piriquitos, e as palavras-chave. O que está vindo à cabeça de vocês sobre Piriquitos? A agricultura, o mosteiro, que fica localizado no distrito, e a BR-373, como referência à Avenida Sousa Naves. Vamos anotar então as palavras-chave de Piriquitos? Muito bem, para quem fez as anotações. Agora, nosso próximo destino. Distrito de Itayacoca. Itayacoca é uma palavra de origem indígena, de origem caigangue. Onde itaia quer dizer taioba e coge plantação. Então, Itayacoca significa plantação de taioba. Mas o que é taioba, professora? Para quem não conhece, taioba é essa planta, que por sinal, ela é comestível. O distrito de Itayacoca está localizado a 30 quilômetros do centro de Ponta Grossa, pela PR-513, conhecida como Rodovia do Talco. Mais para frente, vocês vão entender por que é Rodovia do Talco. E é o distrito mais populoso de Ponta Grossa. A sua população está estimada em 20 mil habitantes. E no distrito de Itayacoca, há muitas localidades. Até porque, segundo as pessoas que moram lá, alguns nomes de localidades se dão pelo nome da família daquele lugar. Então, tem certas localidades que só quem vive lá é que acaba conhecendo. Mas eu trouxe algumas aqui para vocês. Então, as localidades são Barra Grande, Biscaia, Cerrado Grande, Campinas, Caeté, Embuia, Mato Queimado, Princesa do Ribeira, Ribeirão da Cruz, Rio de Dentro, Roça Velha, Rio Bonito, Cerradinho, Sete Saltos, Anta Moura, Carazinho, Passo do Pupo, Conceição, Caçador dos Casemiros, Bairro dos Ingleses, Boa Vista, Barra Preta, Durval Menezes, Carandá e entre outras localidades. A economia do distrito. A atividade econômica mais importante lá é o extrativismo mineral com as minas de talco. Então, eu trouxe aqui para vocês verem as pedras de talco. Então, a pedra bruta, quando ela é extraída da mina, ela é extraída assim, nesse formato. Olhem só, toda branquinha. Depois, essa pedra, ela vai para a indústria. E daí, ela vai ser transformada nesse pozinho branco que vocês conhecem, que é o talco perfumado. E também vai para a indústria de cerâmica, de inseticidas, entre outros. Daí, também tem as minas de cascalho, que o cascalho é utilizado na pavimentação das ruas. Outra atividade muito importante é a indústria madeireira lá no distrito de Itaiacoca, com áreas de reflorestamento. Reflorestamento é quando há derrubada de árvores, para a produção de madeira no caso, e são replantadas outras árvores no lugar, principalmente nas espécies de pinos e eucalipto. A agricultura também está presente em Itaiacoca, nas grandes lavouras e agricultura familiar. Muitos produtores ali de Itaiacoca vendem as suas hortaliças para os supermercados aqui de Ponta Grossa. Atividade da pecuária. E Itaiacoca tem belezas naturais. Acredito eu que vocês já devem ter ido passear em alguns desses lugares, que é o Buraco do Padre e a Cachoeira da Mariquinha. E as escolas? Os alunos que moram em Itaiacoca, também dependendo da sua localidade, podem frequentar duas escolas. Que é a Escola Municipal Professora Maria Eulina Santos Cheena. E a Escola Municipal Professor Elóia Vrechaque. As duas pertencem ao distrito de Itaiacoca, mas dependendo do lugar, a criança frequenta uma escola ou outra. Nós vamos assistir agora o vídeo do seu Aníbal. O seu Aníbal também foi morador de Itaiacoca por muitos anos. Ele nasceu lá, como se diz, se criou lá, e acabou vindo morar aqui na cidade depois de adulto. Mas ele vai contar um pouquinho dessa história para nós. Vamos assistir? Meu nome é Diba Garcia, tenho 75 anos de idade. Da CIME criei trabalhando no sítio, no sítio em Valentim, perto do Mato Queimado, perto da Roça Velha, onde nós criamos, trabalhando na roça, com meus irmãos, meus pais. E na época, a região inteira trabalhava com plantações, com criações e o povo trabalhava no sistema mutirão, na época de apuros de serviço, um ajudava o outro, depois o outro ajudava o outro e assim por diante. Existia, por exemplo, muita união no povo, muita cordialidade. Eu vi só todo mundo vizinho. 20 quilômetros de distância, todo mundo era conhecido. E todo mundo trabalhava com o mesmo sistema. e caro de todo mundo tinha suas terras, suas criações, suas formas de trabalhar. E o progresso de cada um, você se dependia de si mesmo, porque você era dono da tua lida. Da forma que você gerenciava, o teu progresso era teu. E assim foi o nosso sistema, a forma de trabalhar era isso. E o bom é que tinha muita desergada, tinha muita natureza, muitos lugares lindos, todos os sítios muito bem formados. E assim foi, no ano de 1975, entrou a planta de pino e aí parou tudo lá. As plantações de lavoura parou tudo. E muita gente foi para plantações de pino e os outros ficaram até desanimados e paramos. Já não poderia ter criação solta conforme nós tínhamos. Aí nós optamos por vender nossas terras e vir embora para a cidade e colocar nosso filho na escola. Então, ali também, com o seu Aníbal, a gente consegue ver o quanto que ele aprecia o lugar onde ele morou e como ele gosta do distrito de Itaiacocca. As nossas atividades agora. Anotando lá agora Itaiacocca, as palavras-chave sobre Itaiacocca. Acredito eu que de Itaiacocca deve estar vindo muita coisa à cabeça de vocês, não é mesmo? Vamos lá então. O que nos remete a Itaiacocca? O talco. Por isso que a rodovia recebe aquele nome de rodovia do talco, devido às minas de talco que tem lá em Itaiacocca. O que mais? O buraco do padre. Uma beleza natural. Muito conhecida tanto aqui em Ponta Grossa quanto na região dos Campos Gerais. E o reflorestamento. Quem já teve oportunidade de passar lá por Itaiacocca e mesmo quem mora lá sabe que durante o caminho lá nas estradas a gente observa muitas áreas de reflorestamento. E agora o nosso outro distrito. Distrito de Guaragi. Situa-se aproximadamente a 32 quilômetros do perímetro urbano. O seu nome se dá pela localização geográfica dos rios Guaraúna e Tibagi. Para quem não sabe, Guaragi, ele já foi um município. Isso há bastante tempo atrás ele se chamava Município de Entre Rios. Justamente por essa localização entre os dois rios. Mas daí o município acabou entrando em decadência, muitas pessoas acabaram indo embora até que ele se tornou distrito de Ponta Grossa e daí recebeu o nome de Guaragi. Guariguaraúna e Giritibagi. As localidades de Guaragi. Caminho Grande, Faxinal Grande, Rincão da Laje, Roxorroz, Tabuleiro, Vila Rural, Santa Cruz, Sutil e entre outras. Santa Cruz é conhecido como a colônia dos russos. Lá ainda vivem pessoas que são descendentes de russos. E Sutil é uma colônia que a gente diz que é remanescente de Quilombo. Para que vocês entendam melhor o que é Quilombo. É um grupo formado por escravos lá no tempo da escravidão. Quando eles fugiam eles precisavam se esconder em algum lugar seguro. Então eles montavam essas comunidades e davam o nome de Quilombo. Então as famílias que moram lá na colônia Sutil nos dias de hoje são descendentes desses escravos. E a economia de Guaragi? A agricultura, agricultura ali com plantação de soja, de milho. E eu trouxe aqui para vocês algumas verduras, hortaliças, que grande parte da produção dos supermercados de Ponta Grossa vem das propriedades lá do distrito de Guaragi. e é eles que abastecem as frutas e hortaliças dos supermercados. Gado leiteiro também outra atividade bem importante. Há dezenas de leiteria lá no distrito de Guaragi e esse leite é vendido para algumas indústrias aqui da nossa região. Então, como vocês estão vendo aqui, eu trouxe aqui alguns derivados do leite de algumas marcas. Então, se vocês têm lá na casa de vocês alguns produtos com essas marcas, pode ser que o leite tenha vindo de alguma vaquinha lá do Guaragi. Essa menina bonita aqui da foto é uma aluna que estuda lá na escola Maria Ouvira. Madeireira, a indústria madeireira lá, ela produz para exportação. O que é exportar? É quando manda de um país para o outro. Então, a madeira é produzida ali no distrito de Guaragi e é exportada para o México, para os Estados Unidos e também o consumo aqui dentro da nossa região. Muitas famílias que moram lá em Guaragi trabalham na madeireira. Reflorestamento, justamente pela atividade madeireira, as áreas de reflorestamento também com pinos e eucalipto. Indústria, lá em Guaragi nós temos uma indústria, acredito eu que o papai e a mamãe aí conhecem essa marca de cerveja. Lá em Guaragi então tem uma cervejaria, uma indústria de cerveja, cerveja artesanal e a fonte do bicão. A fonte do bicão é uma beleza natural lá de Guaragi. As pessoas que moram lá em Guaragi costumam dizer um ditado, quem beber água da fonte do bicão não ficará longe de Guaragi por muito tempo não. Então se você for até Guaragi tomar um pouquinho da água do bicão quer dizer que um dia você ainda vai voltar lá. A primeira imagem lá é uma imagem mais antiga de 1970 mais ou menos onde a fonte do bicão tinha bastante água por isso até ela recebeu esse nome de fonte. Mas com o passar do tempo pelo aumento da população a questão da agricultura da irrigação acredita-se que por esse motivo hoje a fonte ainda existe mas com uma quantidade menor de água. Nós vamos ver agora a aluna Natália do quarto ano da escola Marilvira que ela vai declamar uma poesia que se chama Lava Pés no Bicão vamos assistir? Lava Pés no Bicão Licurgo Negrão uma das histórias do Bicão é a crendice do Lava Pés Guaragi tem uma fonte denominada Bicão e ali não tem quem conte que a história tem tradição pois foi ali nesta fonte na clareira do sertão de uma pousada de fronte que nasceu a povoação mas de uma história da fonte que chama sempre a atenção aparece que é a fonte que a história é pura invenção seja mesmo invencionice vamos as histórias contar pois tem pinta de crendice certas coisas no lugar todo campeio azarado que tenha bom coração do azar fica curado lavando os pés no Bicão não é dia apropriado para lavar pés no Bicão mas o dia mais acertado é o dia de São João muito bem Natália então como a poesia lhe fala o lava pés do Bicão é uma crendice quer dizer que aquela pessoa que é meio azarada se for lá na fonte do Bicão e lavar os pés o seu azar vai passar e existem outras poesias sobre a fonte do Bicão porque como é um lugar bonito inspira as pessoas em escrever poesias a estação ferroviária entre rios então como eu falei Guaragi já foi município de entre rios e lá naquela época as ferrovias eram ativas ou seja era de transporte de pessoas os trens carregavam pessoas de um lugar para o outro a ferrovia que passa por ali é a São Paulo Rio Grande então contam as pessoas mais antigas lá do Guaragi que a estação era o lugar de passeio deles então as pessoas iam lá para ver quem descia do trem quem embarcava no trem e até para achar o namorado também então era um lugar bem movimentado aí com o final das ferrovias hoje o trem até passa por ali mas só transportando cargas a estação ficou esquecida ela chegou até a ser depredada mas alguns anos atrás a prefeitura fez uma reforma na estação e hoje ela é um patrimônio histórico de Guaragi para quem viu o ano passado na televisão ou até teve a oportunidade de fazer o passeio da Maria Fumaça o trem saia ali do bairro do Caracará e ia com destino a estação lá no distrito de Guaragi e a escola os alunos de Guaragi estudam na escola municipal professora Maria Elvira Justus Schmidt é a única escola municipal que tem no distrito então atende as crianças de lá e eu trouxe essa imagem aqui da horta os alunos trabalhando na horta porque é uma atividade diferente que eles praticam lá e a horta de lá é muito bonita porque ela tem um diferencial ela é feita no pneu de trator então os pneus são doados pelos próprios alunos pela comunidade e o plantio é feito dentro do pneu é uma horta bem diversificada e daí quando nós estamos em algum lugar nós temos um ponto de referência não é mesmo? lá na aula dos bairros vocês devem ter visto sobre isso no bairro de vocês tem um ponto de referência um supermercado uma loja e em Guaragi também tem com certeza o papai a mamãe ou a vovó de vocês deve já ter ouvido falar nesse ponto de referência do Guaragi mesmo sem conhecer o lugar mas o ponto de referência lá é uma pessoa que é esse senhor aqui o seu Leonardo Matias conhecido como Pelé e lá ele tem o bar do Pelé que fica na rodovia que passa ali pelo Guaragi as crianças da escola Maria Ouvira já devem ter ido lá no Pelé não é mesmo? para ouvir uma boa história para comprar um doce e ele também vende um prato muito conhecido lá que é a porção de lambari nós vamos ver agora o vídeo da dona Ana Antoniacomi que é uma senhora que vive há muitos anos lá no Guaragi e ela também vai contar para nós como é viver nesse lugar meu nome é Ana Antoniacomi tenho 86 anos moro aí em Guaragi há 65 anos criei meus filhos amo muito esse lugar tenho meu jardim minha horta e acho que aqui é o paraíso obrigado obrigada vó Ana por participar da nossa aula então a dona Ana ela é da família Antoniacomi que é uma das famílias tradicionais do distrito de Guaragi os alunos aí da escola da escola Maria Ouvira sabem bem o que a professora está dizendo pois lá na escola nós temos professores e alunos que pertencem a essa família e as nossas anotações agora sobre o Guaragi vamos lá põe no caderno lá Guaragi e vamos pensar nas palavras-chave que estão vindo à nossa cabeça o que será que nos lembra Guaragi o gado leiteiro uma atividade econômica importante pois abastece a grande parte das indústrias aqui da região a fonte do bicão a beleza natural conhecida de lá e o bar do Pelé o ponto de referência lá de Guaragi vamos anotar muito bem agora eu vou fazer uma atividade também de perguntas adivinhas para ver se vocês realmente prestaram atenção na nossa aula sobre os distritos a primeira pergunta o distrito de Uvaia inicialmente era conhecido como distrito de Colcha ou distrito de Conchas ah, teve gente aí que já respondeu já ouvi muito bem distrito de Conchas próxima pergunta qual destes pássaros dá nome a um dos distritos distrito de Tucano ou distrito de Periquitos muito bem Periquitos o próximo Itaacoca tem parte de sua economia baseada na extração de talco ou carvão muito bem para quem respondeu talco e a outra o distrito de Guaragi tem uma beleza natural conhecida como fonte do ah, tem aluno lá do Guaragi que já está respondendo que eu estou ouvindo fonte do picão ou fonte do bicão muito bem para quem acertou fonte do bicão isso mesmo e a atividade que eu deixo hoje seria para os alunos que moram em todas essas localidades que nós conhecemos eu convido aos alunos que moram nos distritos a enviarem fotos imagens da sua localidade para o whatsapp do programa pode colocar o nome do aluno a escola a localidade que na medida do possível isso será mostrado no programa só para lembrar o número não é mesmo é 4291658345 e esse foi o nosso passeio através de imagens conhecendo as belezas dos distritos de Ponta Grossa que são importantes para a nossa cidade pois eles movimentam a economia tanto do nosso município quanto da nossa região eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio e até a próxima Olá crianças tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silmara e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de ciências da natureza enquanto eu cumprimento as professoras eu quero que vocês tenham uma corridinha lá onde ficam os materiais e vocês peguem lápis borracha e o caderno não esqueçam que bons cientistas fazem anotações então eu vou esperar vocês aqui enquanto vocês vão lá buscar enquanto isso eu quero mandar um super beijo para todas as professoras da rede municipal e também para o grupo de pesquisa de aula que foi quem colaborou para a organização dessa aula de hoje e daí já voltou tá aí com o teu material então vamos continuar vamos começar a nossa aula então é para nós começarmos vamos lembrar daquelas três palavrinhas que um bom cientista precisa conhecer então vamos lá conhecimento experiência e investigação o conhecimento nós aprendemos desde que nós nós vamos adquirindo desde que nós nascemos as experiências a gente vai para comprovar tudo aquilo que nós aprendemos e a investigação é a forma que a gente vai no dia a dia comprovando tudo isso então um bom cientista sempre faz sempre usa essas três palavrinhas bom a professora Fabiane deixou uma tarefinha para vocês na aula passada vocês lembram dessa tarefinha então vamos lá pegar a folhinha para a gente corrigir essa tarefa então vamos corrigir a tarefa observe a figura e numere seguindo a ordem das etapas de tratamento vocês lembram quais são as etapas de tratamento então as etapas de tratamento nós vamos retomar aqui lembram dessa maqueta que a professora Fabiane trabalhou com vocês então nós vamos rever ela lembram lá que a água ela está em grandes em rios ou em represas então é a primeira fase aqui então ela está em um rio ou está em uma represa e aí o que que vai acontecer por grandes tubos a água é captada então acontece a captação essa é a primeira etapa né as bombas levam por grandes tubos né a água até a empresa que faz o tratamento nesse primeiro tanque esses tanques são grandes tanques que parecem piscinas a sujeira vai juntando vai ficando toda juntinha é colocado um produto químico porque a água vai chegando suja então toda essa sujeira vai juntando vai formando flocos acontece aqui a floculação tá vamos falar com a professora flo cu la são essa é a segunda etapa do processo depois disso o que que vai acontecer a sujeira a água vai pra um outro tanque onde a sujeira vai ficar lá embaixo e a água vai ficar por cima né mas a água ainda não está limpa esse processo se chama decantação vamos falar com a professora vamos lá decantação então quando a sujeira vai pra baixo da piscina e a água né do tanque e a água vai ficar por cima depois disso a água vai passar por outro grande tubo outro cano e vai pra um outro tanque ali vai acontecer o que a água vai ser filtrada vai acontecer a filtração vamos falar junto com a professora filtração nesse tanque vai ter cascalhos carvão areia porque ele é um grande filtro igual sabem aqueles filtros que tem na casa das avós os filtros grandes de barro é parecido com esse só que esse daqui é muito grande depois disso a água vai pra um ou ela já vai estar limpa só que ainda não está própria para beber então ela vai pra um outro tanque onde ela vai receber flúor e cloro né aí vai acontecer o processo de cloração ou floretação tá vai ser esse processo que vai acontecer aqui nesse último tanque agora a água já está preparada porque aqui tudo que tinha de micro-organismos que poderia fazer mal para os seres vivos ou para os seres humanos o que que vai acontecer vai acabar a água está própria para consumo aí a água vai ser armazenada quando ela é armazenada depois disso ela vai pra onde vai pras nossas casas então e aqui terminamos o nosso processo né aí a água vai chegar limpinha na nossa casa pra nós podermos consumi-la tá então vamos retomar a nossa tarefa agora então vamos lá então nós já sabemos as etapas né captação floculação decantação filtração cloretação ou fluoretação e armazenamento no reservatório e do reservatório vai para as casas vai para a distribuição vamos ver se vocês fizeram marcaram as respostas certas então lá as impurezas da água vão para o fundo do tanque então quando que as impurezas da água vão para o fundo do tanque quando acontece a decantação tá o item o processo é o número 3 em seguida ela recebe cloro para matar os micróbios e flúor para proteger os dentes é lá no quinto né o quinto processo que acontece então número 5 depois a bomba retira água dos rios vocês lembram lá no início que fala que as águas estão nos rios ou estão em represas e daí as bombas tiram e passam por grandes canos o que que acontece é o primeira etapa do processo depois a água é enviada para outro tanque onde passa por filtros lembram lá que é quando a água vai ser filtrada qual é o número dessa etapa número 4 depois a água vai para um tanque onde recebe produtos para agrupar a sujeira lembram que a sujeira vai formando flocos qual é essa etapa é a etapa número 2 e por último a água sai tratada vai para um reservatório passa por canos e chega até as nossas casas é a última etapa do processo né então é a etapa 6 todo mundo marcou esses números aqui muito bem viu como vocês são espertos e quem não acertou vai corrigir vai fazer bem certinho vai arrumar para depois estar mostrando para sua professora bom a professora já conversou com vocês sobre o tratamento da água mas a professora Fabiana também trabalhou outros outras atividades outros conteúdos com vocês também então o primeiro foi o tratamento da água aí depois ela falou sobre as doenças causadas pela água contaminada vocês lembram sobre as doenças quais eram as doenças que a professora Fabiane trabalhou então vamos lá vamos retomar a primeira era ascaridiase ascaridiase desculpe a professora se enrolou para falar que é também chamada de lombriga o que que acontece a pessoa toma água contaminada e o que que vai acontecer a pessoa vai ficar doente vai criar vermes né dentro da barriga então esses vermes se chamam lombrigas ou ascaridiase depois a professora Fabiane também falou sobre uma outra doença chamada esquistossomose vocês lembram da esquistossomose ela também é chamada de doença do caramujo ou barriga d'água que é aquela doença que deixa a pessoa com aquele barrigão mas não é um barrigão de grávida nem um barrigão de gordinho é um barrigão mesmo por causa da doença né ela é causada por um protozoário depois a outra doença que a professora falou é a leptospirose o que que acontece com a leptospirose é uma doença que as pessoas acabam adquirindo principalmente em épocas de enchente porque o rato vai na água e faz xixi e aquela água fica contaminada e daí a pessoa fica doente também a professora também falou sobre algumas doenças que o bichinho usa água pra ele acabar ali e estar se reproduzindo aumentando sua quantidade mas não quer dizer que a água que deixa a pessoa doente mas sim o bichinho que vai picar depois uma delas é a dengue vocês lembram a professora Fabiane falou sobre ela e a professora Kelly já tinha conversado com vocês sobre ela então o mosquitinho ele bota ali perto da água os ovinhos dele se transformam em larvas e depois ele sai voando por aí pra picar as outras pessoas vocês lembram disso mas não quer dizer que a água é que transmite a dengue pras pessoas mas sim o mosquitinho tá bom já falamos do tratamento da água já falamos das doenças né da água contaminada agora vamos falar um pouquinho assim sobre o saneamento básico então o que é o saneamento básico o saneamento básico é um conjunto de serviços são três serviços quais são eles o primeiro é o tratamento da água né que nós já conversamos aqui né a empresa que faz o tratamento da água e do esgoto aqui no nosso município é a Sanepar tá então é ela eles que vão fazer esse tratamento da água e do esgoto então a professora já falou o segundo serviço que eles fazem que é o qual o tratamento do esgoto vocês lembram lá que nas aulas foi falado que não se pode jogar os dejetos ou o esgoto da casa em qualquer lugar então porque ele precisa é precisa ser feito um tratamento pra depois ele ser jogado fora e por último a coleta de lixo né que eles passam recolhendo os lixos da frente das nossas casas aqui em Ponta Grossa é a Ponta Grossa ambiental que faz esse trabalho tá bom nós já falamos sobre as aulas que a professora Fabiane trabalhou com vocês né na aula passada agora a professora vai mostrar pra vocês nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é muito importante vocês viram que faz alguns dias que nós estamos conversando a respeito da água então hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre ela também então vamos ver qual é o objetivo da nossa aula primeiro vamos ver qual é a pergunta que nós vamos trabalhar hoje vamos ver qual é a nossa pergunta do dia como acontece a chuva vocês sabem como que a chuva acontece no ambiente na natureza então eu vou esperar que vocês me mandem as respostas mandem pra professora as respostas que eu já vou ler aqui pra vocês vamos lá vamos lá nossa mas tá vindo uma chuva de respostas o que é isso vou precisar me proteger então vamos lá pessoal quais são as respostas eu só vou pôr algumas aqui na tela pra vocês porque tá vindo muita chuva então vamos lá a primeira resposta vamos lá ah meu Deus olha a resposta não sei porque a professora não explicou mas peraí que nós já já vamos ver qual é essa resposta vocês já vão aprender próxima dos rios será que a chuva vem dos rios vamos lá próxima o sol o sol esquenta a água aí a água evapora e forma as nuvens e aí chove opa será que é isso que acontece vamos ver as nuvens aparecem e chove será vamos ver o céu fica muito carregado e tem que soltar água vamos descobrir tudo isso né se realmente é isso que acontece então pra nós começarmos né falar assim da chuva mesmo a professora vai fazer uma experiência com vocês tá eu vou começar a experiência agora e depois a professora vai retomar porque nós vamos precisar de um tempo então pra nossa experiência nós vamos precisar de uma tigela né a professora não trouxe uma tigela tão grande tá a professora trouxe uma tigela um pouco menor aqui não é tão grande um pouco de água quente uma tigela menor água quente como nós vamos usar água quente vocês precisam que o adulto esteja junto não esqueçam disso corante e gelo então vamos lá a professora vai pôr algumas gotinhas de corante aqui dentro podem vocês podem usar a cor que vocês tiverem em casa tá ou qualquer outra coisa que deixe a água colorida não precisa ser exatamente o corante tá depois a professora vai pôr a água quente aqui dentro e dentro da água quente eu vou pôr a outra tigelinha agora eu vou cobrir com o plástico filme que é aquele plástico que as mães usam na cozinha e vou colocar umas pedrinhas de gelo aqui vocês já vão ver o porquê de tudo isso a professora já vai explicar o porquê enquanto nós esperamos né o resultado da nossa experiência a professora vai fazer a leitura de um livro pra vocês e eu espero que vocês gostem o livro que a professora trouxe hoje se chama A Gotinha Plim Plim tá quem escreveu esse livro foi Jerusa Rodrigues Pinto e quem fez as ilustrações foi Hugo Matos da Silva então A Gotinha Plim Plim olhem lá que bonitinha que a Gotinha Plim Plim é tá até de lacinho vermelho né então vamos lá era uma vez uma gotinha de chuva chamada Plim Plim ela vivia no céu junto com outras gotinhas numa nuvem como era gostoso viver ali certo dia o tempo mudou de repente um vento muito frio soprou forte e as gotinhas começaram a cair em forma de chuva só a Gotinha Plim Plim não quis ir para a terra ela queria ficar sempre vivendo no céu então então o vento soprou com mais força sacudindo a nuvem e lá se foi a Gotinha então olhem lá as Gotinhas vivendo lá no céu o vento soprou com mais força aí a Gotinha Plim Plim caiu Plim Plim veio descendo bem de mansinho e foi cair num jardim bem em cima de uma linda roseira Plim Plim achou uma delícia ficar ali escorregando entre aquelas pétalas tão macias e aveludadas a Gotinha nem ficou mais com saudade de quando morava naquela nuvem no céu então olhem lá a Gotinha Plim Plim está descendo bem de mansinho e caiu em cima da rosa Plim Plim brincou tanto que a rosa sentindo cócegas começou a rir sem parar quem está rindo assim perguntou a Gotinha admirada sou eu eu a rosa vermelha muito prazer eu sou a Gotinha Plim Plim olhem lá a Gotinha Plim Plim conversando com a rosa vermelha a rosa a rosa vermelha continuou que bom que vocês chegaram estávamos morrendo de sede e gostamos muito quando caiu essa chuvinha tão gostosa fico muito alegre em poder ajudar as flores desse jardim disse Plim Plim você e suas amigas são muito importantes pois são necessárias a vida de todas as plantas aqui na terra olhem lá as duas conversando olhem lá as outras gotinhas caindo também olha que bonito esse jardim cheio de flores Plim Plim ficou tão feliz sorrindo de felicidade ela escorregou e caiu perto da raiz e a gotinha foi descendo descendo bem devagar e viu uma forma muito estranha Plim Plim muito curiosa perguntou quem é você ah eu sou a raiz que sustenta a planta retiro do solo os minerais que alimentam que interessante eu estou conhecendo tanta coisa e a raiz continuou é com a sua ajuda molhando a terra que eu consigo fazer o meu trabalho olha lá a Plim Plim conversando com a raiz olha lá qual é o formato da raiz no dia seguinte o sol apareceu tão forte que atraiu todas as gotinhas que foram subindo em forma de fumacinha chamada evaporação e formaram outra nuvem outra nuvem de chuva para recomeçar tudo outra vez a gotinha Plim Plim então percebeu que havia passado pelo ciclo da água então olhem lá o sol outra vez aqui aqueceu né e a as águas evaporaram e outra vez as gotinhas de água subiram para o céu formando formando outra vez as nuvens de chuva e terminamos a nossa história então vamos pensar o que será que tem a ver a nossa história da gotinha Plim Plim com a nossa experiência de hoje deixa a professora dar uma sondadinha para ver se a nossa experiência já está quase pronta vamos ver vamos ver quase pronta então vejam vocês lembram que as a água né a gotinha Plim Plim estava lá no céu e o que que ela fez né ela ia descer em forma de chuva esse é o nosso ciclo hidrológico vamos entender ele melhor e depois a professora vai retomar a nossa experiência tá bom então vamos lá lembra a professora trouxe aqui um cartaz e nós vamos montar esse cartaz né então nós temos aqui uma paisagem então nessa paisagem nós temos uma cachoeira temos um rio montanhas um céu azul né aqui tem uma casinha se tem uma casinha é sinal que tem pessoas né morando ali tem árvores plantas então veja tudo que tem né num ambiente o que que vai acontecer o sol muito quente ele vai fazer o que ele vai aquecer a água né a água da cachoeira a água dos rios a água que tem no meio né embaixo da terra que são as águas dos lençóis subterrâneos né os lençóis subterrâneos de água ele vai aquecer com os seus raios de sol então ele lança os seus raios de sol aqui pra terra toda a água que tem no nosso planeta ele se aquece ele sobe em forma de vapor né ele evapora e não é só a água dos rios dos mares dos lagos mas também a água dos dos seres vivos vocês já viram quando vocês ficaram correndo lá no sol né que estavam com muito calor e começaram a transpirar essa transpiração também sobe o vapor de água né esse líquido que porque nós temos o nosso corpo formado por água né 70% do nosso corpo é formado por água então esse líquido também ele evapora depois o que que vai acontecer lembram que a gotinha plim-plim ela estava lá no céu e lá no céu tinha né era mais frio tinha aquele vento que gelava assim como aqui na nossa experiência que nós estamos fazendo lembra que a professora colocou aqui o plástico filme pra que que é esse plástico filme ele representa a camada da atmosfera e lá é mais gelado por isso que a professora colocou aqui as pedrinhas de gelo tá aí o que que aconteceu tá aqui ela chega lá em cima como é mais frio ela vai se condensando todo aquele vapor de água vai se condensando né e vai formando nuvens então ela subiu formou as nuvens que se chama condensação o que que é condensação é o juntar estar junto ali as gotículas né ela vai se formando essas nuvens aí o que que vai acontecer essa nuvem vai ficando pesada muito carregada de água e quando ela está muito carregada ela vai precipitar isso mesmo vai acontecer a precipitação que é o que a chuva caindo e daí essa chuva que vai caindo ela vai voltar pra onde vai voltar pra terra vai voltar pro mar pros oceanos igual a gotinha plim-plim fez vocês lembram lá da nossa história que a gotinha plim-plim veio pra terra e daí ela estava lá ajudando as plantas então nessa precipitação o que que aconteceu desceu caiu toda a água aqui e ela lembram que a gotinha plim-plim ela entrou na terra ela se infiltrou na terra até que ela foi chegou em uma raiz quando a água ela é sugada pela terra acontece a infiltração na infiltração além da água ir né ali pra pras raízes das plantas ela também vai pros lençóis subterrâneos de água né e aqui a água voltando pro lugar dela o que que vai acontecer ela está preparada pra acontecer novamente esse ciclo que ciclo que é mesmo é o ciclo da água ou ciclo hidrológico tá vamos retomar a nossa experiência deixa eu ver bom a professora vai mostrar pra vocês aqui o que foi que aconteceu então vocês lembram que a professora colocou aqui a água com o corante então a água com o corante azul e a água estava quente o que que aconteceu a água subiu evaporou lá em cima ela se encontrou com a camada de plástico filme que ela estava gelada né por causa do gelo opa caiu o gelo aqui dentro vamos pôr aqui pra dentro também que daí assim a professora não faz tanta bagunça e aqui quero ver se vocês vão conseguir enxergar tem pouquinho mas dá pra vocês perceberem o que a professora queria explicar pra vocês dentro dessa tigelinha tem lá um pouquinho de água que foi o que vocês estão conseguindo ver tem um pouquinho de água que essa água ela voltou da evaporação daquela água azul que estava ali daquela água quente que estava ali só que vocês viram que ela não voltou azul porque será porque toda vez que a água faz esse processo de evaporar ela não carrega nenhum tipo de impurezas e de micro-organismos ela não carrega junto nada disso tá por isso que ela volta assim em color tá então essa foi a nossa experiência agora né nós já já conversamos sobre o ciclo né a professora já mostrou a gotinha plim-plim já fizemos a experiência já montamos o nosso cartaz agora vamos voltar lá para as nossas perguntas para as perguntas que para as respostas que vocês mandaram para mim vamos lá agora eu não vou usar o guarda-chuva tá bom não vou usar o guarda-chuva porque nós já vamos né aqui nós já fizemos o cartaz lembram que nós já já usamos esse cartaz ah pessoal então veja vamos definir o que que é ciclo hidrológico então para ficar mais fácil a gente vai chamar de ciclo da água mas é a mesma coisa então o que que é o ciclo hidrológico ele é o movimento contínuo da água na natureza tá então esse movimento né que faz com que a água seja renovada na natureza se chama ciclo hidrológico veja se nós não tivéssemos esse movimento na natureza da água o que que aconteceria a água acabaria simplesmente de uma hora para outra nós sabemos que nós precisamos cuidar fazer o uso consciente né o consumo consciente da água mas se não existisse esse ciclo esse renovar né esse sobe e desce da água ele não ele acabaria de uma hora para outra né então por isso da importância do ciclo da água na nossa natureza então vamos voltar às hipóteses agora então qual era a mesma pergunta qual a importância do ciclo hidrológico então a primeira resposta foi não sei porque a professora não explicou ainda mas eu tenho certeza que agora você está craque e consegue explicar tudinho para mim né se eu perguntar se eu for aí na tua casa te visitar você vai saber me contar o que que é o ciclo hidrológico né a próxima dos rios o ciclo hidrológico a chuva ela vem dos rios ela vem dos rios também lembram lá no cartaz que nós montamos o que que aconteceu o sol aquece né a água dos rios mares né de tudo onde tem líquido né onde tem água o sol aquece e essa água evapora inclusive dos rios a próxima olha aqui essa aqui está completando a resposta do coleguinha anterior o sol esquenta a água aí a água evapora e forma as nuvens aí chove então vocês lembram como se chama aquele formar as nuvens a água vai fazer o que ela vai se condensar e daí forma as nuvens né quando ela forma as nuvens a água já está em estado líquido né já está em gotículas e daí o que que vai acontecer ela vai ficar pesada e ela vai chover a outra hipótese né a outra resposta que vocês deram as nuvens aparecem e chove no céu sempre que vai chover o que que acontece as nuvens aparecem realmente né porque é aquela condensação né do vapor da água que vai aparecer lá no céu e quando ela fica carregada que ela fica mais escura né é aí que acontece a chuva ela vai cair de volta no estado líquido só uma coisinha que a professora não falou ali pra vocês quando está muito frio a água ela não ela às vezes pode cair em outra forma não em forma no estado líquido ela também pode cair em forma de granizo vocês sabem o que que é granizo? o granizo é aquelas pedrinhas de gelo vocês já viram quando cai aquelas pedrinhas de gelo e a gente diz assim nossa mãe tá chovendo pedra então essa chuva de granizo acontece quando a temperatura tá muito fria lá em cima no céu e tá muito carregado e o que que acontece o granizo cai outra coisa que cai lá do céu e que também é né ocasionado pela temperatura né quando tá muito frio mas também foi a água que evaporou é a neve né quando tá muito muito frio o que que acontece a neve cai né a neve é o que é a água em forma de flocos né pequenos flocos então é aí que acontece a neve tá o céu fica muito carregado e tem que soltar água acontece isso no nosso ciclo da água né no nosso ciclo hidrológico acontece né o céu ele fica muito carregado as nuvens ficam cheias de água quando ela não suporta mais o que que acontece ela cai ela volta pra natureza né e não dá pra gente esquecer que a água sobe quando ela sobe no estado de vapor ela não carrega micro-organismos não não carrega sujeira não carrega nada é a água pura quem sobe tá lá no começo da aula a professora ia falar pra vocês mas esqueceu professora também esquece sabia então nós tínhamos um objetivo pra essa aula que era o qual conhecer o ciclo hidrológico na natureza lembram que a professora falou o que que é ciclo hidrológico nada mais é do que ciclo da água né e me contem vamos pensar vamos lá criançada vamos pensar nós conhecemos o ciclo hidrológico hoje na nossa aula então nós aprendemos nós aprendemos esse conteúdo nós aprendemos esse objeto de estudo então isso quer dizer que o nosso objetivo ó foi cumprido né mesmo que vocês não sabiam qual era o objetivo da aula ó vocês ficaram super espertos e entenderam e viram que realmente vocês aprenderam então pessoal espero que vocês tenham gostado né as professoras prepararam com muito carinho essa aula e espero que vocês tenham entendido né então a professora espera vocês numa próxima aula se cuidem e estudem bastante não esqueçam de fazer as atividades que as professoras e vocês estão encaminhando para as casas né é muito importante para vocês para vocês aprenderem e para o nosso cérebro ficar trabalhando trabalhando porque ele não pode parar tá um beijão e até a próxima aula Oi criançada eu sou a profe Kelly estou aqui para contar sobre outra viagem no tempo quem sabe onde estou eu contei na outra aula isso no Egito o objetivo da aula de hoje é entender um pouco mais sobre a arte egípcia legal não é mesmo eu não entendi nada eu acho que ela também não vai me entender tenho uma ideia vou usar um pouquinho do meu pózinho mágico lembra um do pózinho olá olá quem é você de onde vens o que você deseja olha deu certo ela está falando em pó o que aconteceu comigo porque eu estou falando desta forma eu usei eu usei dos meus poderes mágicos para permitir que você converse comigo como é seu nome eu sou a rainha Nerfititi esposa do faraó Amenófis o que você deseja mesmo eu estou desvendando um mistério com os meus alunos de como surgiu a arte a minha primeira viagem foi um período antes lá na pré-história e agora eu estou aqui para conhecer um pouco mais da sua civilização você pode me ajudar? mas claro posso lhe ajudar sim com toda certeza por onde você gostaria de começar? são tantas coisas arquitetura música dança pintura mas nós podíamos começar pela esfinge a esfinge a esfinge de Gizé olha ela é muito bonita mesmo a esfinge de Gizé ela foi feita de uma pedra calcária onde você pode observar que ela tem o corpo de leão e o seu rosto humano e ela representa poder e sabedoria nossa que legal gostei muito de aprender e as pirâmides você pode me contar? pirâmides isso acho que você passou enquanto vinha para cá que ficou a margem do rio Nilo isso olha eu tenho aqui eu trouxe lá do meu tempo uma maquete de uma pirâmide maquete? isso o que significa isso? o que é isso? é uma miniatura de uma estrutura só que eu queria tanto abrir ela eu não consigo quem sabe você usa o seu pó mágico faz uma magia boa ideia vamos tentar? ai vamos você me ajuda? ai ajudo ai que bom olha só o que nós temos aqui dentro esta é a tumba do faraó é o seu túmulo na nossa cultura os faraós são considerados representantes dos deuses aqui na terra em sua base temos tudo que envolve a vida do faraó antes e depois da sua morte aquelas que você viu antes de chegar aqui sabe que você passou por algumas pirâmides? então são os túmulos dos faraós Kelpes o pai ai depois vem o faraó Kéfri que era o filho de Kelpes e tem a de Miquirinos o neto interessante né? cada uma foi construída no seu tempo no período em que ele reinava interessante né? olha isso nós egípcios acreditamos que o espírito do rei permanecia no corpo sabia? o qual ele necessita de alguns cuidados especiais então os corpos são mumificados você quer ver? ai eu quero claro vamos pedir licença e vamos abrir o túmulo isso aqui é um sarcófago onde eram colocados os faraós vamos tirar? hum olha veja esta é uma múmia de um faraó interessante né? me perdi lá o processo de mumificação é assim o corpo do faraó é cuidadosamente tratado com óleo envolto em faixas para que não sofra desgastes do tempo então são colocados em urnas especiais o sarcófago como você está vendo aqui além disso o faraó é enterrado com tudo que vai precisar depois de sua morte principalmente as escritas egípcias os hieróglifos elas contam sua história pois se o faraó despertar ele poderá se lembrar de quem era ah e é bom você contar para o seu povo que o formato da pirâmide é assim ó vamos devolver aqui a tampa do sarcófago e vamos fechar o formato da pirâmide representa aqui a base onde está toda a história do faraó e a ponta assim ó ela é faz assim isso significa que a ligação de Deus a ligação do faraó com os deuses no céu quanto mais importante a classe social de alguém mais bem elaborado eram eram essas tumbas esses sarcófagos essas pirâmides principalmente as suas pinturas veja aqui vamos abrir novamente sim olha as pinturas retratam o dia a dia do faraó e também essa vida religiosa dele pós a morte e como eram feitas essas pinturas deixa eu te falar uma coisa que além das pinturas que você observou aqui nas pirâmides as pinturas também eram feitas nos templos e nas casas a nossa característica é algo bem simbólico que segue padrões bem rígidos de representação um bom exemplo desses padrões é a lei da frontalidade lei da frontalidade da frontalidade veja aqui eu acho que eu trouxe uma figura posso lhe ajudar? pode na regra da frontalidade nós pintamos o ser humano com a cabeça membros inferiores e superiores superiores virados para o lado tipo de perfil mas os olhos e o tronco são virados para a frente ah e tanto o tamanho quanto a posição das figuras seguem o padrão da hierarquia onde quanto mais importante uma pessoa é dentro do reino maior ela representa na arte egípcia entendi vocês tem várias regras e as cores seguem algum padrão? as cores são aplicadas em manchas uniformes e as tintas vêm direto da natureza através de pó de minérios e substâncias orgânicas o preto nós usamos para expressar a morte e a noite o branco usamos para representar a verdade e a pureza o amarelo é a eternidade o verde representa vida e esperança temos o vermelho que representa energia junto ao poder ah e o azul tão belo que significa esse céu maravilhoso e também o nosso grandioso reuni-lo que legal muito bom conhecer tudo o que você está me contando e me conte uma coisa a música e a dança nós fazemos festas por aqui e nelas temos banquetes fartos com músicos cantores e bailarinos animando o momento pois acreditamos que servem de alimento para os deuses e nossas festividades religiosas olha eu trouxe algumas imagens dos instrumentos aqui eu reconheço é isso mesmo sim nós utilizamos as flautas as arpas o bandeiro o tambor entre outros entre outros tantos que nós utilizamos também fora esses aí tá ah e eu trouxe outra arte do meu tempo para te mostrar muito tempo depois da sua civilização é uma animação onde as pinturas ganham vida sons movimentos e como é uma animação alguns instrumentos não pertencem a essa época aliás nós temos em nossas mãos uma ferramenta espetacular que nos leva para muitos lugares sem sair de casa pois é só pesquisar na internet por exemplo música e dança egípcia pintura egípcia que até conseguimos fazer um passeio virtual no Egito muito interessante então crianças sejam investigadores pesquisem busquem conhecimento e descobram como o nosso mundo é belo enorme e cheio de cultura e arte claro eu sei que nem todos possuem essas facilidades e para isso existem os livros e nossas aulas e viagens por aqui mas chega de papo agora deixa eu lhe mostrar essa animação que lhe falei vamos ver que lhe falou Música 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 Como aprendemos muito nessa aula de hoje, obrigada por me apresentar a sua civilização, a sua cultura e arte. Com essa conversa de hoje, eu e meus alunos aprendemos muito. Ah, mas meu tempo está acabando e eu preciso voltar. Você quer deixar um recadinho para os humanos do futuro? Ah, sim, claro. Aprendam com o passado. Cuide, cuidem e valorizem a nossa história. Viva o seu presente. Cuide-se e acredite em seu futuro. Agora, eu preciso me retirar. Obrigada, minha nova amiga. Eu preciso ir para o meu repouso, meu descanso de beleza. Tchau, amiga. Uau, que legal. Vamos fazer um resumo do que aprendemos hoje? Conhecemos a importância da arte egípcia para o desenvolvimento da arquitetura. A importância da pintura nas paredes das pirâmides, templos e casa dos mais nobres. A lei da frontalidade e a função religiosa da música e da dança. Legal, não é mesmo? Estou animada para a próxima viagem. Para qual período será que vamos para continuar nossa investigação sobre a arte? Vou deixar essa pergunta para vocês pensarem. Abraços e até a próxima! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site. isme.pontagrossa.pr.gov.br Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece. É o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para a sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau.